Cada vez mais pessoas têm buscado opções diferentes e que fogem do comum para curtir um fim de semana ou feriado. Devido à alta procura, novos modelos de diversão e praticidade têm sido criados pelos empresários para garantir isso. Mas uma novidade específica tem chamado a atenção de famílias e amigos que buscam mais praticidade na hora de viajar. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 de Goiânia, e explicarei neste vídeo o que é o hotel sobre rodas que tem feito sucesso em Goiás. Ao invés de aguardar longas filas no aeroporto e ao chegar ao destino ter que passar por aquela experiência de adaptação no hotel, uma nova prática está ganhando cada vez mais adeptos e força em Goiás. Trata-se do hotel sobre rodas. A novidade consiste literalmente em uma espécie de carro-hospedagem em que os viajantes conseguem alugar um veículo com uma estrutura similar à de uma residência para viajar pelo país sem que seja necessário abrir mão do conforto durante o trajeto. O interior do veículo é bastante similar aos trailers que muitos de nós já vemos em filmes estadunidenses. Lá dentro há corredores estreitos e curtos, mas que carregam todos os utensílios básicos de uma casa, como chuveiro elétrico, televisão, guarda-roupa, geladeira, fogão, cama, sofá e até churrasqueira. Dependendo do tipo de van, é possível ainda encontrar mesas, poltronas, adega de vinho e até uma air friday para ajudar na hora da refeição. A capacidade máxima de cada veículo pode variar de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, até 6 pessoas com 2 menores e 4 maiores de idade. É importante ressaltar que para alugar um automóvel é necessário que um dos viajantes tenha CNH na categoria B e ao menos 5 anos de experiência comprovada com habilitação. Vale lembrar que os veículos possuem autorização para circular em todo o território nacional e em países estrangeiros como Uruguai, Paraguai e Argentina. Gostou desse vídeo? Então nos siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros vídeos. Até mais!